Você conhece África? Angola? Benguela? Hoje você vai caminhar conosco de Benguela até o Balombo em uma viagem missionária. Se estende conosco. Olá, bom dia. Então, está tudo bem? Beleza em pessoa? Olá, bem-vindo ao meu canal. Dessa vez eu estou aqui no Balombo para fazer um trecho de uma viagem missionária. Estou acompanhado com algumas pessoas especiais, como aqui o nosso querido Adriano, ele que é o homem mais pregador de todos os tempos. Aqui o meu líder, Bruno Dalvo, que desafiou um feiticeiro aqui nessa comunidade do Balombo. E ele veio para desafiar de novo. Tipo aquele cara aí que ressuscitou morto. Ressuscitou uma vez, não lhe acreditaram e depois ele foi buscar muitos mortos no hospital para ressuscitar de novo. Tem também aqui o meu camarada Saturnino. Ele que não é família do PCA da Sonangó. Aí o Saturnino. Então, seja bem-vindo. Você vai acompanhar durante esse tempo algum detalhe dessa grande viagem aqui do Balombo. Nós estamos nesse momento no lugar de hospedagem. Este aqui é o sítio onde nós vamos ficar durante dois dias, basicamente. O fogo. É para pessoal. Agora, depois de arrumarmos as nossas coisas, estamos em caminho à casa do nosso pastor, querido pastor Luiz Nganjan, da nossa equipa, para podermos tomar um caldo da nossa querida mamá pastora, a irmã Josefina. Olha, lá atrás vocês podem ver as grandes montanhas maravilhosas, que significam que realmente Deus é poderoso, que Deus existe. Se alguém duvidar de Deus, traga-lhe ao Balombo e lhe pergunte o que é digno de lhe fazer desaparecer. E não é que nesse dia o pastor convidou-nos a entrar em sua própria casa. Ele abriu as portas e nos convidou a sentar na mesa e tomar uma refeição feita pela sua esposa. E estava muito, muito, muito saboroso. Olá, amor. É, o caldo deu-nos uma grande assoneca.